Anteriormente em My Little Pony... Ainda não acredito que vai me deixar ficar aqui, como sua pupila. Shining Armor é papai! Eu sou tia! Sua primeira lição de amizade vai ser... Reencontrar Sunburst! É, é isso mesmo. É, é, é... Mago importante. O bebê é um alicórnio? Então ela pode ser uma voadora super forte e ter uma magia louca de bebê! Sem o coração, o Império do Cristal está para ser enterrado Sobre uma montanha de gelo e neve! My Little Pony, My Little Pony Ah, 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 ah My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras, diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza, na hora certa E a magia está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim Então, não vamos só deixar de participar de uma fabulosa cerimônia ancestral Mas também vamos virar pedras de gelo Sem a proteção natural do coração de cristal O cristalismo, parte 2 Toda cidade vai se tornar uma terra desolada pelo inverno Mas e quando o Rei Sombra governava o Império do Cristal e o Coração de Cristal sumiu? A cidade não estava coberta de neve O coração não sumiu, ainda estava no castelo O Rei Sombra só tinha escondido Eu receio que Twilight esteja certa As nuvens de tempestade já estão se formando Eu posso voar até lá e detonar aquelas nuvens Sem problema Eu não aconselho, Rainbow Dash Aquelas nuvens não são como as que você conhece Tão ao norte o clima tem vontade própria E agora elas só vão ficar mais fortes Envolvendo tudo que estiver no caminho Inclusive o Império do Cristal E nós junto com ele Tem que ter alguma coisa Eu sei que a princesa Twilight quer que a gente reate a nossa amizade Mas já faz tanto tempo Não vejo nada nessa lista que possa ajudar Pois é, eu sei Não é como se existisse um encanto que magicamente fizesse a gente continuar de onde parou Bom, na verdade existem vários A amizade material de Misty May O entendimento de Rockhoof A camaradagem de Flash Prince Mas eu acho que a princesa não está procurando um encanto Com certeza não Achei E se tudo mais falhar Peça para que compartilhe um momento constrangedor do passado Talvez até algo que se arrependam Eu nem sei como posso ajudar É? A gente devia largar logo da sua crina Está bem claro que isso não está indo como a Twilight esperava E eu sei que você tem muitas coisas importantes para fazer O que? Não! Ah, é isso Não tem descanso para magia Vamos, Spike! Tem que ter um encanto para restaurar o coração de cristal Quem sabe? Mas não é algo que qualquer uma de nós saiba A biblioteca aqui do castelo é quase tão grande quanto a de Canterlot Tem uma boa chance de encontrarmos algo nela Consegue segurar a tempestade? Sim, por algum tempo mais Até a nossa magia vai sucumbir ao poder do Norte Gélido Vamos fazer o possível Mas você deve se apressar Não sei quanto tempo vai levar para encontrar o encanto certo Mas talvez seja melhor você mandar a multidão lá fora e ir para algum lugar quente E tente não falar do coração de cristal Não queremos provocar pânico Sim, senhora Vamos, meninas Vou precisar da ajuda de vocês A biblioteca de cristal é enorme Pode contar com a gente, Twilight Para onde ela foi? Por aqui Bom, Spike Parece que meus maiores medos se realizaram Não me surpreenderia se a Twilight desistisse completamente de mim Ah, não é sua culpa Fui eu que disse que nós só precisávamos da lista Não é a lista, Spike Nem você Nem a Twilight É comigo que o Sunburst não quer fazer amizade Não me lembro dele dizendo que não queria ser seu amigo Ele não precisou dizer Bom, a Twilight obviamente acha que vale a pena ser sua amiga E eu também Ah, obrigada, Spike Pelo menos tenho dois amigos Mesmo que um deles tenha bafo de dragão Ah, isso não é bafo de dragão Está congelando Ah, tem razão Mas pensei que o coração de cristal deveria manter o clima frio longe Deveria Aconteceu alguma coisa Vamos Só estamos dizendo que não deve ser uma boa ideia ficar do lado de fora Eu acampei a noite toda por esse lugar Eu não vou abrir mão dele assim Mesmo assim, se pensar bem A vista um pouco mais atrás também é boa Tipo, dentro da sua casa? A cerimônia de cristalismo é uma das nossas tradições mais sagradas E quando aquela potrinha for erguida diante do coração de cristal Eu pretendo estar o mais perto da ação que eu puder Eu não sei se vamos ter um cristalismo A verdade é que o bebê é um alicórnio E a magia dele está descontrolada Então talvez vocês não queiram ficar tão perto assim Um bebê alicórnio? Uau! Mal posso esperar pra ver isso Ai, aquelas asinhas devem ser tão bonitinhas Eu sei, não é? Olha, eu tenho 100% de certeza que o cristalismo não vai acontecer Sem cristalismo, não é? Então por que estão começando uma queima de fogos? Outrinha! Volte já aqui! Nem pode se arremia depois! Cânticos de barco Entonação de rei Ruf Novas míticos e labirintos Oh, ai! Alguma coisa por aí? Nada ainda Eu não sei como isso é organizado Ah! Xainin' Armor? Achei que você estivesse cuidando do bebê Estão tentando! Te peguem! Oh, não! O que está acontecendo? Era a versão longa ou curta? A curta? O bebê é um alicórnio que destruiu sem querer o coração de cristal Então a Twilight e a Guinness estão procurando um encanto pra consertá-lo E evitar que o império do cristal venha uma grande desolação de gelo Oh! Oh! Que tal esse aqui? O tomo do relicário do trotador Eu acho que é isso Encanto de reconstrução de relíquias Não acredito que encontramos É uma coisa boa também Sem isso não sei o que nós faríamos Opa! Esse encanto foi o único que encontramos em toda a biblioteca Que chegou perto do que nós precisávamos Eu sinto muito, Twilight Não é sua culpa, Starlight Nenhum de nós esperava nada disso Acho que consegue se lembrar do encanto Eu só li uma vez Bom, se tem algum pônei que pode se lembrar exatamente de algo que leu pela primeira vez Dois minutos atrás, é você, Twilight Eu vou tentar Mas eu não sei quanto tempo eu vou levar Ah, rápido é uma opção? Vou ajudar se puder Mas temos que evacuar a cidade por precaução Vocês têm que levar cada pônei para a estação de trem antes que os trilhos congelem Levaremos, mas com você e a Twilight, eu sei que vão se lembrar do encanto Só espero que seja o que nós precisamos Tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu acho que não Eu só lamento pela sua lição Ah, isso não importa agora O Sunburst e eu não temos nada em comum mesmo Ele é um grande, importante mago E eu estou reaprendendo tudo o que achava que sabia Sunburst? Não reconheço esse nome, mas Se ele é um mago importante, traga-o até aqui Talvez ele saiba o que fazer seu encanto falhar Ah, é claro! Melhor ir com ela, Spike Sunburst, você já olhou lá fora? Neve? Isso não está certo O coração de cristal... Se foi! O bebê O bebê de Shining Harmony Candace É o alicórnio Sério? E a magia dela é meio frenética Eu acho que ela destruiu o coração Mas a Twilight pode consertar E a Candace achou que você poderia ajudar E eu? É claro! Você é um mago importante do Império do Cristal Isso faz sentido Ah, tá, tá, legal, legal, legal Sabe, eu adoraria ajudar Eu gostaria muito Só que eu tenho tantos Trabalhos importantes de magia pra fazer Não podem ficar aqui! Eu mencionei que era um cristalismo real Quando o cristaleiro ergue o bebê ao alto Todo o Império compartilha sua luz e alegria E o coração de cristal fica mais forte do que jamais foi antes É tão comovente essa cerimônia Eu realmente acho que não falha por aqui Anda logo! Tá congelando aqui fora Aqui é o Império do Cristal Nós já vimos neve antes Não desse jeito! Não temos tempo pra discutir A Princesa Candace decidiu evacuar a cidade Mas e o cristalismo? Eu não sei se um dia teremos outro cristalismo novamente O coração de cristal está quebrado Não é seguro aqui É o que eu tava tentando dizer até agora Sam Burst, eu sei que está ocupado Mas você ouviu o que eu disse? Ah, eu ouvi Mas como eu disse Quando se é um algo importante O trabalho se acumula Sam Burst! Olha a Starlight Eu quero muito ajudar Mas não posso Eu queria poder O que quer dizer? Consertar uma relíquia ancestral E eu nem chego perto De fazer uma coisa dessas Mas eu pensei Que fosse um mago importante Olha, você se enganou Tá legal? Eu não sou um mago importante Eu não sou mim mesmo um mago Eu sei que é difícil você entender Mas nem todos nós Acabamos alcançando a grandeza O que? Por que eu não entenderia isso? É sério Você é a protegida da princesa da amizade Eu não acho que ela escolha Qualquer pônei pra isso Tecnicamente ela é mais uma aluna Do que uma protegida Tanto faz Desculpa, eu não sou o grande mago importante Que você esperava Sam Burst! Não me importa se você é um mago ou não Só estou surpresa Você sempre soube tanto sobre magia Quer dizer, olha só esses livros É, olha Ler sobre magia é uma coisa Mas você não sabe como foi na escola de magia Saber tanto e não conseguir fazer nada disso Bom, você não sabe como foi ser deixada pra trás E ficar tão amarga a ponto de roubar as kill de marques de todo um pilarejo E ser derrotada pela Twilight e os amigos dela E você viaja no tempo pra dar o troco Mas eles te derrotam de novo e te ensinam sobre amizade Mas você tem tanto medo dos pôneis descobrirem o que você fez Que não consegue fazer amigos Você viajou mesmo no tempo? Não disse que ele ficaria impressionado? Pena que perdemos contato Talvez se eu tivesse te procurado Pudesse ter me ajudado na escola de magia E eu ajudado você A não ficar totalmente má? Digamos só Que eu sei cometer algo de que você não se orgulha exatamente Você apareceu achando que eu era um grande mago Ah, desculpa Eu devia ter contado a verdade Tudo bem Pelo menos resolvemos tudo A Twilight ficaria orgulhosa de nós Bom, se quiser falar com ela sobre isso Talvez seja melhor irmos agora Esqueci de contar Estão evacuando a cidade Você tem que chegar à estação de trem A menos que tenha um encanto aqui Que afaste o norte gélido e conserte o coração de cristal Para que o bebê possa ter um cristalismo O cristalismo? É claro Empurre-a para trás, minha irmã Vamos por aqui Só mais um pouquinho, pessoal A estação fica ali na frente Nós temos que voltar Eu sei como parar isso Eu acho que isso é tudo Parece certo para mim, mas Só tem um jeito de descobrir O ecanto falhou Eu não sei mais o que fazer Um velho amigo meu acha que consegue O bebê fez isso? Eu tentei consertar com o... O encanto da reconstrução de relíquias Não vai funcionar O coração de cristal está por aí há milênios Restaurar a relíquia mágica assim vai além de um encantamento É preciso combinar com outra coisa Algo único para a própria relíquia Algo que a fortaleça e alimente com o poder O cristalismo Combinando esse encanto com a luz e o amor de cada pônei reunido para a cerimônia Juntos com a abjuração climática da sonâmbula para remover a neve E um pouco de abnegação de flitgings para os pais e... Isso deve conter as flutuações de poder da pequenina Você deve ser Sunburst A Starlight disse que você era um mago poderoso Ah, eu não sou um mago Mas ele estudou magia a vida toda Deviam ver a casa dele E já que nenhum pônei tem uma ideia melhor O que nós temos a perder? Eu planejei pedir a Twilight para ser a nossa cristaleira Mas já que parece que ela vai estar ocupada Isso seria uma honra Bom, o que estamos esperando? Bom, o que estamos esperando? Cidadãos, permitam-me apresentar O mais novo membro do Império do Cristal Ela é tão linda Oh, é tão comovente O que estamos esperando? Tchau, tchau. O melhor cristalismo de todos. Para um pônei que não é tão bom em magia, você foi muito bem. De fato, fico feliz em ver que descobriu uma forma de compartilhar seu dom, Sunburst. Você pode ser mais mago do que pensa. Você não acredita no tempo maluco que atrasou o nosso trem. Veio do nada. Mas valeu a pena para ver esse anjinho tão tranquilo. Ai, tão doce. Vem com a vovó, vem. Tranquilo agora, ainda bem. Acho que o encanto funcionou mesmo. Tchau! Temos que agradecer ao Sunburst por isso. Espero que ele leve o papel de cristaleiro a sério. Algo me diz que o bebê vai precisar de um pônei como ele, para dar conselhos mágicos. Quente-se, querida. Não vamos dar um nome para a coitadinha? Ou vamos passar a visita toda chamando ela de O Bebê? Nós escolhemos Flurry Heart. Você sabe, para lembrar a ocasião. Minha nossa! Como alguém poderia esquecer? Eu acho adorável. Bom, acho que você é o grande e importante mago do Império do Cristal, gostando ou não. Ah, não sei se vou ter tempo para alguma magia. Eu sou um cristaleiro agora. É uma grande responsabilidade. Eu não consigo pensar em nenhum pônei mais qualificado. Só prometa que vai manter contato. Como se eu fosse perder contato com minha mais velha amiga. Qual é o problema, Twilight? Eu não sei, Spike. Acho que tenho muito a aprender sobre ser uma professora. Do que você está falando? Sua lição foi perfeita. Starlight e Sunburst superaram o passado e reataram a amizade. Não graças a mim. Aconteceu muita coisa, mas queria poder ter dado à minha pupila a atenção que ela merece. Bem, eu sei que ela precisava ser colocada no caminho certo, mas dar espaço para ela tomar suas próprias decisões funcionou bem. Não foi como a Celeste te ensinou? Quer saber? Eu nunca pensei nisso, mas eu acho que foi. Talvez seja a melhor professora do que pensava.